Deadpool, canal secundário e bonecos do Dragon Ball Z Isso e muito mais no vlog do Wander de hoje Faz de conta que tem uma abertura aqui Bom, e aí pessoal, beleza? Eu sou o Danet Wander E hoje é pra ter o episódio do Skrits Mandel Mas como eu expliquei no episódio passado Bom, se você não assistiu o episódio passado, assiste lá, que tá explicado lá Então hoje eu resolvi trazer um vlog, faz muito tempo que eu não gravo vlog aqui no canal Desde o ano passado Nesse primeiro vlog de 2016, eu queria apresentar pra vocês o meu canal secundário Que tá aí nos parceiros do canal ali Geralmente lá vão ter vídeos que eu não postaria aqui nesse canal E se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui pra você assistir lá Só dá uma olhada se você curtir, daí você se inscreve E eu tô avisando isso também, porque se tiver algum evento aqui em São Paulo Perto de mim que deve eu ir Eu vou avisar lá também Daí vai dar pra vocês saberem quais os eventos que eu vou e tal Se alguém quiser ir lá também seria legal E eu vou também colocar vídeos lá com uma frequência boa Então, dê uma olhada lá, se você puder E eu fui assistir o filme do Dead Poe Mano, que demais aquilo, cara Se você ainda não assistiu o filme, cara, assiste porque você vai perder nada A menos que você seja menor de 16, né Mas na sessão que eu fui, tinha uns dois molequinhos lá que deviam ter uns 9 anos, cara Tipo, tava sozinhos, cara Não sei como aquilo aconteceu Mas o filme é muito bacana e se você assistiu, só fala uma coisa Hashtag peidei isso aí Você é louco não? O cara fazendo piada com o orçamento do estúdio lá que só tinha os dois X-Men Nossa, véi, demais E essa notícia é pra você, sim Você que gosta do vídeo lá mais visto do canal O unboxing dos bonecos do Dragon Ball Z Eles vão voltar Eu consegui comprar os bonecos que faltavam lá pra minha coleção que lançaram depois Então, em breve, aí vocês vão ter o unboxing de cada um deles E no final eu vou fazer um review com a coleção completa agora Que tem 10 bonecos Caramba, é um boneco pra cá também, véi Então fiquem ligados aí que eu vou fazer uma maratona Vou até postar com poucos dias um do outro Então, espero que vocês curtam aí Bom, pessoal, tô vendo se eu consigo monetizar meus vídeos agora Começar a ter um retorno de alguma forma E isso não é uma notícia ruim Porque se eu vou começar a ganhar alguma coisa Então eu vou ter mais vontade de produzir E vai deixar um conteúdo melhor pra vocês Todo mundo sai ganhando Então se logo aparecer um comercial aí É porque deu certo isso E logo também o canal vai completar 3 mil inscritos Então se você tiver alguma sugestão pra comemorar isso aí em vídeo Deixa um comentário aí embaixo É, nada assim muito grandioso e tal Mas é só pra não deixar a data passar em branco E é isso, pessoal Não se esqueça de dar uma olhada lá no meu canal secundário E na fanpage do facebook também Que sempre quando tem vídeo novo eu coloco lá E também tem umas fotos bem legais lá Se você puder passar depois eu agradeço E é isso, deixa o seu like Se inscreva no canal Que toda semana eu tenho um vídeo novo por aqui E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos E falou, até mais Meu Deus do céu, cara Eu preciso urgente de uma câmera nova Caramba, velho Eu gravei isso aqui três vezes já E eu vou dar um vídeo novo E aí E aí E aí E aí Obrigado.